O Mi 10 Pro, da Xiaomi, lidera o ranking de fevereiro dos celulares mais rápidos do mercado. A lista é da ferramenta de benchmark AnTuTu. O aparelho aparece nas duas primeiras posições do ranking. A versão com 12 GB de RAM e 512 GB de memória interna está na primeira colocação, e a que tem 12 GB de RAM e 256 GB de espaço para armazenamento interno aparece na segunda posição. Para participar do ranking, o smartphone apareceu pelo menos mil vezes entre os resultados do AnTuTu no período. Por isso, dispositivos como Galaxy S20 e S20 Ultra ainda não aparecem na lista. Eles só se tornarão mais presentes ao longo de março. Obrigado por assistir.